Há umas duas semanas eu prometi-vos uma mousse de chocolate com gengibre. E é essa mousse que vou fazer hoje. É uma receita muito simples, deliciosa. Não leva açúcar. Leva chocolate, natas, leite, 3 ovos, gengibre e raspa da casca de meia, lima, limão ou laranja. Vamos para a cozinha? O que é que temos aqui? Temos 2 cilitros de natas, decilitro e meio de leite levados ao lume para levantar a fervura. Já está a ferver. Vamos juntar a 200 gramas de chocolate, chocolate negro partido em cubinhos. E vamos agora mexer para que o chocolate derreta. Estamos a fazer a chamada ganache. Com este ganache poderíamos fazer trufas de chocolate. Um dia desses farei trufas de chocolate. O chocolate derrete rapidamente, como podem ver. Vamos juntar 3 gemas, mas para isso vamos temperá-las com um pouco desta mistura quente, para que depois em contato com o creme de chocolate, natas e leite, não cozam. Assim. E agora, em fio, vamos juntar as 3 gemas. Vamos usar um cubinho de gengibre. Gengibre ralado. É um pedacinho. O gengibre, como sabem, é uma raiz, tem que ser descascado e depois ralar tal como estou a fazer. Não mais do que isto. Podem juntar, se quiser, raspa da casca de uma lima. Eu gosto muito do sabor da lima. Mas, uma vez que temos aqui gengibre, eu vou juntar um pouco de raspa da casca de laranja. Laranja e chocolate liga muito bem. Laranja, chocolate e gengibre também. Quando batem as claras a castelo, se quiserem, uma mousse mais doce, podem acrescentar, então, umas 2 colheres de açúcar em pó. Bom, eu, sinceramente, não uso nunca açúcar na minha mousse. Agora, envolver as claras a castelo a este creme de chocolate gengibre e raspa de laranja. Cuidadosamente. E depois é levar numa taça ou em tacinhas individuais, se quiserem, ao frigorífico para enrijecer. Eu vou usar tacinhas individuais, porque assim controlo mais a minha tentação. Eu pelo-me, permita uma expressão, por mousse de chocolate. Não fico com um sentimento de grande culpa, porque ela não leva, leva natas, claro, mas não leva açúcar. Dá a vontade para... Em tacinhas mais pequenas, dá a vontade para 6 doses. Eu aqui vou gastar toda a quantidade em 4 taças. Não se esqueçam agora de tapar com película aderente e de levar ao frigorífico numa prateleira alta. Para solidificar, para ganhar maior firmeza, ela não vai solidificar. Vai ficar é firme. A mousse já está firme. E ainda não passaram 3 horas no frio doífico. Polvilhei. Polvilhei. Despelhei por cima amêndoa sem pele e assim cortada grosseiramente. E agora vejam como ela está compacta, mas leve. Deliciosa. Não tem açúcar. Não precisa de açúcar. Está fresca. E este frescor não tem a ver só com a temperatura do frio, do frigorífico. Mas sim com o gengibre. E podia ter levado mais um pedacinho de gengibre. Hoje ainda como outra.